Ô, velho, você e Elisa foram pra Cavalo de Aço, né? Passaram um período lá. Foi quanto tempo lá? Eu passei cinco anos. Ela passou com o cavalo, digamos, quatro anos. Quatro anos e meio, mais ou menos. Porque aí foi onde ela se ausentou e foi fazer o projeto dela, né? Projeto solo. Ela passou, antes de acontecer a fatalidade, ela estava em projeto solo quatro meses, três meses, quatro meses por aí. Ela passou quatro, quatro anos e meio com a gente. Você estava onde quando você recebeu a notícia da morte dela? Eu estava vindo de Patos, que a minha esposa morava lá na época. Eu estava vindo com umas músicas lá pra poder ensaiar um cavalo de aço. Eu estava chegando em Macaíba, que tem a Polícia Federal, sabe? Onde tem a Polícia Federal lá. De repente o cara ligou pra mim, Beto Caju, que é um parceirão da gente também, é empresário lá de Sergipe. Ligou pra mim, sem saber, não, eu não volando sozinho. Sozinho não, com Deus. Arantes tá aqui, Arantes tá aqui. Beijo, Arantes. Tá aí, hein? Tá lavando roupa até hoje. Aí foi na hora que ele ligou pra mim, cara. Ele ligou e eu atendia errado no volante. Ele disse, velho, você tá onde? Diga pra eu tô chegando em Natal, que eu vou ensaiar. A sede do cavalo era em Panamirim. Aí ele disse, tá sabendo nenhuma coisa de Elisa? Não, tô sabendo, não. Aí ele disse, tá fazendo o quê? Eu tô dirigindo. Ele disse, para o carro agora. Deixa eu procurar saber aqui, se realmente é verdade e eu ligo pra tu. Aí eu disse, parei o carro. Encostei, né? Dei sinal, encostei no acostamento. Em três minutos depois ele ligou. Bicho, é verdade. Acabei de confirmar aqui que Elisa teve um acidente aqui. Faleceu ela e o namorado dela, o esposado. O namorado dela que era o baterista. Sim. O chefe pegou todo mundo, meu amigo, sem saber de nada. Apesar que eu tive uma história com ela de dez anos. Mas quem é que quer? Pois é. Ah, sabe ninguém. Ninguém quer, não. Você sente. Queira ou não, é ser humano, né? Claro. Aí ele foi e mandou uns vídeos pra... A câmera na BR lá, na principal, gravou lá as imagens lá, na hora da batida. Eu digo, ixi, pelo amor de Deus. Aí quando eu cheguei no escritório do cavalo, até o cachorro tava chorando. Aí eu disse, galera, foi todo mundo nos prontos. Chegou, né? Na boca do poço. Galera, vocês já tão sabendo já. Então, cancela o ensaio. Não vai ter mais nada. Cada um foi pro celular, foi pro celular de suas casas e tal. A gente cancelou tudo e... Ficou de boa lá, no caso. E nisso foi numa... Foi num quê, meu Deus do céu? Eu não vou lembrar o dia que foi agora, não. Mas o show que a gente tinha pra fazer era em Serra Talhada. Eu até pedi até pra Erociano cancelar o show. Devido ao sentimento de todo mundo, né? Em prol dela. Que queira ou não ela tinha a sua história e tal. Aí era show de rua. Acabou que Erociano disse, não, eu liguei pro contratante, mas... Não tem como cancelar, não. E já tava o cachê pago também, já tava na conta do Erociano, tudo, pro cavalo. Aí a gente teve que ir lá e fazer o show. Foi num sábado. Quando foi no domingo, se eu não me engano. Eu posso estar até errado aqui, enganado. Aí eu fiz um lereado todinho. Erociano tava comigo no ônibus também. Eu disse, Erociano, vamos fazer um favor? Eu me lembro de marcar presença. Vamos lá no velório dela? A gente não esperou o sepultamento, não. Eu fiz uma rua daí todinha, com o Andabana, pra ir até Livramento, que é a cidade dela. Ninguém esperava, o Andabana chegou lá, adesivado, todo plantado, todo bonitinho. Aí o Chororô começou. Eu fui DC também, porque tem uma história lá dentro também lá. Convivi com ela durante dez anos e tal. Sim. Ninguém esperava. Aí eu passei umas duas horas lá com o pessoal, dando assistência de alguma forma. E depois veio embora e eles sepultaram ela depois. Mas ela passou, além dos dez anos no cavaleiro, com mais quatro anos e meio, pra quatorze anos e meio. E montou a sua história. E tá com Deus agora. Tá, é verdade. Vocês terminaram bem? Assim vocês se falavam depois que vocês terminaram? Tinha um contato assim de, pelo menos, amizade ou contato? Ficou uma amizade na época? Ficava. Não 100% amizade. Sim, né? Porque fica machucado, né? Relacionamento depois se acaba. Eu nunca acredito nesse negócio de separou e ficar com amizade. Não, não dá pra conversar, até porque a gente construiu um patrimônio também, teve separação de bens, ficou todinha, entrou num bom senso mesmo. E ficou de boa, mas evitava. Eu mesmo não sou muito de... Até que ela tava com outra pessoa já e você já tava também com a Jan Leão. E a minha vida eu segui também, do mesmo jeito, da mesma forma. Nada contra, né? A vida segue. Claro, com certeza. Bom, velho, deixa eu te falar.